O segundo assassinato deste ano também foi registrado no mesmo bairro Santa Rita, por isso a gente vai conversar ao vivo agora com o repórter Ivan Duarte. Boa noite. Boa noite para você também, Saulo, e a todos que assistem ao MG Record. Foi isso mesmo, no bairro Santa Rita também. A vítima é um homem de 32 anos que foi identificado como Neifausto de Moura Ramos. A esposa dele relatou para os policiais que a vítima estava em uma praça, que fica entre as ruas Virginópolis e Epitácio Pessoa, quando foi surpreendido por um homem que fez disparos de arma de fogo. Neifausto de Moura Ramos chegou a correr até a porta da casa em que mora, mas caiu e não conseguiu se levantar. Ele também foi encaminhado para o Hospital Municipal de Governador Valadares, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Um último detalhe, Saulo, é que uma das casas que fica no local onde o crime aconteceu tem câmeras de segurança. Os policiais militares bateram nesta residência, chamaram, aliás, porém não foram atendidos, por isso não conseguiram acesso às imagens. A Polícia Civil, sem dúvida, vai requerer essas imagens da câmera de segurança, que, com certeza, podem contribuir para o andamento das investigações e, aí sim, também na descoberta de quem são os autores deste homicídio, o segundo de 2023, aqui em Governador Valadares. Eu volto com você no estúdio do MG Record, Saulo.